Boa noite galera do Frutíferos Orgânicas, tudo bem com você? Como vocês estão minha amiga, meu amigo? Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vim tirar uma dúvida final com vocês aí Lancei essa enquete aí na comunidade do canal Tô gravando esse vídeo a parte porque muitas pessoas às vezes não sabem como olhar, não sabem como votar Então pra mim garantir que todas as pessoas mais ativas do canal me ajudem Com essa dúvida que eu tô é o seguinte pessoal Eu lancei nessa enquete aí perguntando o que vocês acham de eu lançar vídeos relacionados a cultivo de flores Principalmente com a rosa do deserto como principal assunto Então até o momento nós tivemos 35 votos Desses votos aí que não acham legal eu continuar lançando vídeos Foram 31% das pessoas O segundo ali acho que você deve criar um canal específico de flores que teve 3% E 63% não vê problema em misturar os dois assuntos De flor com fruta E mais duas, dois ali citaram comentários Citaram comentários Que não vê problema, o canal tá bacana e tudo Mas eu quero ouvir todos pessoal Então por isso que eu tô lançando esse vídeo a parte Pra empoderar as pessoas que não sabem como votar Como acessar essa parte da comunidade aqui Pra garantir que todo mundo dê a sua opinião Então pessoal eu queria deixar o melhor pra todos Qualquer uma das opções aí eu sinceramente não vejo problema nenhum Caso está criando um canal específico Começando por esse na verdade Quem acha aí que eu devo criar um canal específico Eu já penso aí pra poder me ajudar aí No nome de um canal novo E por que que acontece Esse conteúdo que eu tô oferecendo agora É um conteúdo extra É um conteúdo aí que a gente já tem o foco aí Da fruticultura, das frutíferas Então não vejo problema também De criar um canal à parte Pra trabalhar mais com as rosas do deserto E a bromeli Então não vejo problema Mas ainda assim Nesse vídeo aqui eu gostaria que vocês deixassem Os comentários aí seus O que vocês acham sobre isso Continuo fazendo, não continuo fazendo Pra quem acha que eu não continuo fazendo aí Já deixa aí por favor também Uma sugestão de nome do canal E até no máximo aí O final de semana Até estourando no domingo Eu já posto pra vocês aí O que eu decidi fazer Com a ajuda de vocês aí Dos comentários seus E se eu decidir aí Que eu vou criar um outro canal Relacionado somente a flores Eu vou divulgar pra vocês O nome desse canal E compartilhar aí Pra que todos possam conhecer E fazer parte lá desse Desse novo canal à parte Somente aí com flores Beleza pessoal? Então assim Eu conto muito com a ajuda de vocês Pra melhoria do canal De hoje que eu tô falando isso com vocês Eu preciso da participação sua Preciso demais da conta Se vocês não participarem Eu continuo fazendo conteúdo Achando que tá bom E não tá agradando vocês Que essa não é a ideia Realmente Que todo mundo aproveita o máximo E a gente ir melhorando aí De forma contínua Sempre Beleza gente? Então conto com o comentário De cada um O que vocês acham Continuo, não continuo Se não continuo Já deem aí Uma sugestão de nome aí Lembrando que o foco maior Vai ser a rosa do deserto Tá? Eu conto com a colaboração De todos aí É isso aí gente Boa noite Aguardem os comentários aí Muito obrigado viu Valeu mesmo